No espelho do quarto Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Não vai embora não, deita aqui na cama Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana Ou fala bem baixinho, que é pra você saber Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Ei, ei, ei No espelho do quarto, prepara a senal Vem de vermelho, tô passando mal Ela dança envolvente, mexendo a cintura Mané quando olha, derrapa na curva Faz carinha de santa, despede do pai Volta cedo, juro sogrão Eu cuido, ele nem imagina o que a filha é capaz Tem que ser censurado pro pé que ela faz Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, aí você perde a linha, né? Vem cá, chega aqui mais perto, vem Não vai embora não Eita aqui na cama Se seu pai perguntar Você tá com Luan Santana Ou fala bem baixinho, que é pra você saber Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, aí você perde a linha Papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, aí você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Não vai embora não Eita aqui na cama Se seu pai perguntar Você tá com Luan Santana Eita aqui na cama Depois de papai, você perde a linha Se sua mãe vai embora Você perde a linha